Papo aberto com Pedro Somm, no Notícias da Manhã. Pois bem, estamos aí. Mais horas na escola, não é educação integral, avaliam especialista. Vamos falar um pouquinho dessa tão falada educação integral. Tem muita gente fazendo de conta que é educação integral. E o nosso tópico principal aqui diz que mais horas na escola não é educação integral. Muito pelo contrário, muito mais profundo do que isso. O fato de você chegar na escola 8 horas e sair 6 da tarde, 7, 4, 5, não quer dizer que seja educação integral. Então vamos prestar atenção no que a gente tem para dizer aqui a respeito da educação integral. Primeiro, já é Política Pública Nacional, a lei é a 14.640 barra 2023. Quem gosta de leis e analisar essas questões, então essa lei instituiu o programa Escola em Tempo Integral, que é a lei 14.640 barra 2023. Para isso, o Governo Federal vai investir 4 bilhões para ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica em 2023. E a meta é alcançar até 2026 cerca de 3,2 milhões de matrículas. Para o Ministério da Educação, atenção, a educação em tempo integral é ampliação do tempo de permanência nas escolas para um período igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Pronto, esse é o esboço, a filosofia do programa. Ampliação do tempo de permanência nas escolas. A modalidade tem como finalidade o desenvolvimento e formação integral, tanto de bebês como crianças, como adolescentes, a partir de um currículo intencional integrado, que amplia e articula diferentes experiências educativas, sociais, culturais e esportivas em espaço dentro e fora da escola, com a participação da comunidade escolar. Primeiro ponto, podem ser realizadas sim atividades fora da escola. Que atividades sociais, atividades culturais, atividades esportivas, faz parte desse complexo aí de educação integral. Agora, para que funcione bem, precisa a escola ter uma estrutura mínima, uma melhora na merenda, já que os alunos têm acesso a três refeições, que sejam realmente nutritivas. É importante pensar nessa questão da merenda. Eles vão ficar lá, não é só merenda, tem o almoço ali também intermediário. Além de melhoria considerável na infraestrutura das escolas. Então, precisa-se de uma estrutura mínima de jogos, de material esportivo, como também a própria infraestrutura das escolas precisam serem melhoradas, já que a maioria, muitas vezes, são sucateadas. Então, esse é o esboço da educação integral e esse é o grande desafio, porque as escolas precisam ter uma proposta pedagógica diferenciada. Só aumentar a carga horária, para ser mais, do mesmo jeito, não faz sentido. Não é isso que é educação integral. Aí tem gente, não é educação integral, agora o menino vai ficar na escola o dia todo, não sei o que e tal. Não é isso, minha gente. É muito mais complexo do que isso o conceito. Ah, espera aí, vamos continuar dando, fazendo as mesmas coisas, a mesma educação, é nessa hora que o aluno vai ampliar as suas horas aí, não. Precisa de contratar mais profissionais? Precisa. Um professor só não tem carga horária para acompanhar o tempo integral. Então, se precisa de mais servidores na área de esporte, por exemplo, na área de cultura, porque é uma inter-relação, cultura, esporte, sociedade, educação. É isso que busca educação integral, para que ela seja verdadeiramente integral. Eu estava vendo um depoimento de um professor, ele diz, a escola integral não pode ser uma escola em que os alunos, ao invés de passarem quatro horas sentados, enfileirados, passam sete horas. Não é essa a proposta, entendeu? Ah, quatro horas, primeira aula, sai, não sei o que, segunda aula, terceira, quatro, passa ali quatro horas, quando o aluno sai e está com uma bunda quadrada de tanto sentar ali, não é? Aí você vai ampliar a educação integral para deixar mais tempo sentado? Não é esse o objetivo. O objetivo é intermediar esporte e cultura. Estou batendo muito nisso para chamar muita atenção do que deve ser feito. Coisas mais lúdicas, mini palestras ou coisa do gênero, deixar os alunos correrem, sair do ambiente escolar para visitar pontos turísticos, para coisa do gênero, também faz parte da proposta de educação escolar. Então, é uma proposta em que o estudante é o centro do processo e tem que ter esse protagonismo juvenil ali desenvolvido. Tem outra relação com a escola. Isso é uma coisa que tem que se pensar. Então, como estamos preparando nossas escolas para educação integral? É só baixar um decreto e dizer, olha, a partir de amanhã as nossas escolas é de tempo integral? Não, não é assim. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma conversa, tem que... É uma conversa com os próprios estudantes também, uma conversa com o quadro de servidores da escola, com o quadro de professores. Tem que haver uma preparação para isso, para que a gente apenas não amplie as horas de permanência na escola. Não é esse o objetivo. É bom permanecer mais tempo na escola? É. Mas sem uma finalidade, sem um objetivo, sem um planejamento adequado, de nada adianta. Educação integral é aquele que pensa no jovem como um todo, mas, acima de tudo, é que ele tem atividades de esporte, de cultura, de sustentabilidade, pensar na natureza como um todo, Então, é isso que o esboço da Lei 14.640, agora lançada em 2023, traz para nós. Então, é preciso ter essa consciência, que o currículo tem que ser intencional para isso, tem que ser voltado para isso. Tem que ser um currículo diferenciado, articulando essas experiências educativas, sociais, culturais, esportivas, dentro da escola, com a participação da própria comunidade escolar. Aí, sim, a gente está fazendo educação integral. Enquanto isso, é apenas, mais uma vez, enfileirar alunos sentados em umas carteiras por 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 horas diárias. Não é esse o objetivo da lei. Então, fique essa reflexão. Vamos acompanhando. E esse foi o nosso papo aberto de hoje.